E aí pessoal, tudo certo? Vamos continuar nossa série de emergências endócrinas e hoje vamos falar das emergências relacionadas à tireoide. Especificamente, vamos falar da crise tireotóxica ou tempestade tireoideana. Vamos lá. Crise tireotóxica ou tempestade tireoideana, como também é chamada, ela é uma exacerbação súbita do hipertireoidismo. A gente vai ver que existem duas condições de emergências relacionadas à tireoide. Uma que é relacionada ao hipertireoidismo, que é essa que a gente vai ver hoje, uma crise tireotóxica, e uma que é relacionada à exacerbação do hipotireoidismo, que é o coma ou estado mixadematoso, que a gente vai ver em outra aula. Então hoje a gente vai falar da crise tireotóxica, que é essa exacerbação súbita do hipertireoidismo. Ela, felizmente, é uma condição que não é muito comum. É uma condição muito grave, mas pouco comum. Corresponde a cerca de 1 a 2% das admissões de um modo geral. É uma condição que acontece bem pouco, graças a Deus. É uma complicação gravíssima. A mortalidade gira em torno de 20% a 30%, porque é uma condição meio difícil de você diagnosticar, de você lembrar. Então é uma condição bem grave, que tem uma mortalidade bem alta. E uma coisa interessante é que o desenvolvimento da crise tireotóxica não depende da quantidade de hormônio. Depende mais da velocidade de aumento desses hormônios. Então a gente pode ter um paciente que tem hipertireoidismo e que tem um hormônio da tireoide elevadíssimo. E a gente pode ter um paciente que está em crise tireotóxica, que tem esse hormônio menor do que esse paciente que só tem hipertireoidismo, porque esse grau, essa quantidade de hormônio que foi para a corrente sanguínea foi de forma muito rápida no caso de quem teve a crise tireotóxica. Então a coisa para se ficar lembrando é que depende muito mais da velocidade de aumento dos hormônios da tireoide do que da quantidade de hormônio da tireoide em si que a gente tem na corrente sanguínea. Beleza? Fatores precipitantes. Claro, quando a gente fala de emergências, principalmente emergências endócrinas relacionadas à disfunção hormonal, a gente vai ter sempre um fator precipitante por trás. E o rei, quem comanda a questão de fator precipitante vai ser sempre infecção. Infecção vai estar em praticamente todas as descompensações de quadro de complicação aguda. Infecção. Infecção do trato urinário, infecção de partes molas, infecção de pulmão, infecção de barriga, qualquer tipo de infecção vai ser o principal fator precipitante. Então a crise tireotóxica não vai ser diferente. Trauma. Então situação de estresse também a gente vai ter, além de trauma, outra situação de estresse, procedimento cirúrgico, parto e radiação da tireoide. Por quê? Lembra que a nossa tireoide tem alguns saquinhos que são os folículos. Eles têm coloide lá dentro e têm os hormônios tireoideanos. Quando a gente rompe esses folículos, a gente tem liberação de hormônios tireoideanos na corrente sanguínea. Então a radiação da tireoide pode romper esses folículos e liberar em grande quantidade de forma súbita uma concentração de hormônios da tireoide que pode desencadear uma tempestade tireoideana. Beleza? Aumento da oferta de iodo. Por quê? Isso está relacionado àquele efeito de iodo-baseidor, de iodo-baseidor, como algumas pessoas falam. Esse efeito faz com que se a gente está fornecendo iodo para a glândula, a glândula começa a produzir mais. Se é uma glândula normal, uma glândula funciona normalmente, de iodo, ela vai produzir de forma normal. Então, às vezes, o aumento da oferta de iodo faz a produção maior de hormônios tireoideanos. Retirada abrupta da medicação. Então, o paciente que já tem hipertireoidismo, ele faz o uso da medicação dele, do metimazol dele, tranquilamente, e aí ele tira, para de usar, não quer mais. Ou então, teve algum problema para comprar a medicação. Ou então, um paciente que realmente não adere bem ao tratamento, suspendeu a medicação por conta própria, parou de usar. Aumento de hormônio tireoideano, por conta da retirada abrupta dessa medicação, pode ter tempestade. Uso de amiodarona. A amiodarona tem muito iodo também. Uma coisa que pode acontecer é aumento da produção dos hormônios, por conta do aumento da oferta de iodo, através do uso da amiodarona. Beleza? Com essas manifestações clínicas que a gente vai ter, um quadro de tirotoxicose, de crise tirotóxica, na verdade. A gente vai ter a exacerbação dos sintomas do hipertireoidismo. E, quando a gente fala de tireoide, a gente está falando de mexer com o metabolismo. Então, um paciente que tem hipertireoidismo, tem o metabolismo para cima. Metabolismo geral, de múltiplos órgãos e sistemas. O paciente que tem hipotireoidismo, vai ter o metabolismo para baixo. Então, se a gente está falando de uma complicação do hipertireoidismo, a gente tem uma manifestação aguda dos próprios sintomas que a gente vai ter no hipertireoidismo, só que muito mais exacerbados. Então, lembra que bota tudo para cima e mexe com diversos órgãos e sistemas. Então, vamos lá. O paciente que tem hipertireoidismo, normalmente, tem a temperatura corporal mais elevada. O paciente que tem crise tirotóxica, vai ter febre. Febre alta. Maior até que 39, 40, às vezes até chega a 40 graus de febre. E a gente tem que ficar meio desconfiado. Às vezes, é uma febre que não é muito proporcional à infecção. Às vezes, o paciente nem está infectado, aparentemente, está com essa febre alta desse jeito. Ligar o alerta. Esse paciente tem hipertireoidismo já. Ele faz uso da medicação, não fazia. O que está acontecendo aí? Tem que ligar o alerta nesses casos. Então, febre aumenta a temperatura corporal. Pode ter alterações cardiovasculares. Então, taquicardia sinusal, condição menos grave. Mas o paciente pode desenvolver arritmia, principalmente fibrilação atrial. Pode fazer um quadro de congestão pulmonar. Um quadro de insuficiência cardíaca de alto débito. Então, manifestações cardiovasculares são importantes. Sintomas do trato gastrointestinal. Hipertireoidismo joga tudo para cima. Então, náusea, vômito do abdominal. O paciente pode ter diarreia. O paciente pode ter icterícia, inclusive, que é um sinal de mal prognóstico. O paciente pode desenvolver um quadro muito parecido com a hepatite, por exemplo. Tudo isso por conta dessa tempestade tireoideana. Sinais de sistema nervoso central. O paciente pode ficar agitado, pode ficar com labilidade emocional, pode ter confusão mental, inclusive delírio. Então, alterações no nível de consciência também podem acontecer. E aí? O que é que eu tenho que lembrar de um quadro clínico de um paciente que pode estar em crise tireotóxica? Então, lembra desses principais fatores aqui. Exacerbação dos sintomas de hipertireoidismo, que vai ser uma dica importante. Febre desproporcional. Aumento da temperatura corporal desproporcional ao grau de infecção, desproporcional à condição clínica atual do paciente. Taquicardia. Taquicardia aqui, frequência cardíaca maior que 140. O paciente faz taquicardia sinusual mesmo, às vezes faz FA mesmo, com frequências aí 130, 140. E alteração do estado mental. São essas condições aqui que a gente vai mais ficar ligado e pensar em um quadro de crise tireotóxica. Beleza? O diagnóstico, ele é puramente clínico. E para isso, desenvolver um score, né? Uma tabela, para a gente poder pontuar e dizer se o paciente realmente tem crise tireotóxica, se tem uma crise iminente, se tem uma crise improvável. Então, a gente vê aqui que é puramente clínico. Não faz sentido eu olhar aqui para vocês e ler quanto de pontuação que vai dar. Se vocês ficaram curiosos, pausa o vídeo, dá uma olhadinha. Mas o que é importante que a gente vê é que tudo é critério clínico. Então, aqui, relacionado àquelas condições que eu falei, que são as mais importantes. Então, aqui, temperatura corporal, disfunção cardiovascular, taquicardia, efeito do sistema nervoso central, alteração do nível de consciência, o paciente se tem insuficiência cardíaca ou não, e se tem um fator precipitante ou não. Então, isso tudo aqui vai compor esse quadro, esse score para a gente dizer se o paciente está em uma crise tireotóxica, por exemplo. Mas o diagnóstico aqui é puramente clínico. Só que, vamos, obviamente, pedir exame laboratorial para esse paciente. Então, a gente vai pedir, sim, o hemograma, vai pedir culturas. É um paciente que pode estar realmente com essa infecção, que foi o que descompensou o quadro. Então, a gente vai pedir o hemograma, ver se tem leucocitose ou não. Às vezes, o paciente vai ter leucocitose, não porque tem infecção, por conta da própria tempestade tireoideana, mas, às vezes, um quadro de leucocitose, com desvio, com a cultura positiva, com outros sinais de infecção, a gente dá o diagnóstico de algum tipo de infecção. Então, hemocultura, culturas, ou hemocultura, urocultura, hemograma, glicemia. Paciente que tem crise tireotóxica, normalmente, tem hiperglicemia. TSH e T4 livre, obviamente, a gente vai pedir hormônio tireoideano. No caso de uma crise tireotóxica, o TSH vai estar lá embaixo. Pode estar, inclusive, indetectável. Enquanto T4 livre e T3 estão lá em cima. Ou nem estão lá em cima, sim, mas a instalação foi rápida. Então, tem que ficar ligado nisso. Cálcio e fosfatase alcalina. Por quê? Podem estar elevados, já que o hormônio tireoideano está relacionado à atividade osteoclástica. O osteoclasto vai lá e vai destruindo o osso, e isso libera cálcio e fosfatase alcalina. TGO, TGP e bilirrubinas podem estar alteradas. Inclusive, a elevação da bilirrubina diz para a gente um mau prognóstico do caso SGI, para a gente ver se esse paciente está com ataque cardíaco, se é sinusal, se é uma arritmia, se é realmente fibrilação atrial. Rastro de tórax, que pode elucidar para a gente também com relação à infecção. Uma coisa que a gente tem que ficar ligado é que, assim, hoje em dia é mais difícil diagnosticar, né, mais difícil de ter a crise tireotóxica também, porque já começaram a fazer tratamento, uma preparação, na verdade, para a cirurgia. Antes da crise tireotóxica, era chamada de complicação cirúrgica. Por quê? Quando o paciente vai fazer a cirurgia, que o paciente tem hipertireoidismo e vai fazer a cirurgia, quando faz a cirurgia, às vezes, rompe o folículo e libera uma quantidade grande e súbita de hormônio tireoideano na corrente sanguínea, e isso fazia com que os pacientes desencadeassem uma crise tireotóxica. Como hoje a gente tem essa preparação, mas com mais cautela, digamos assim, a gente reduziu também a quantidade de casos de tempestade tireoideana por conta disso. Beleza? Como é que a gente vai tratar? Primeiro, terapia intensiva. Crise tireotóxica é uma condição gravíssima, então não tem porquê a gente não tratar esse paciente na UTI. Então vai ter que ir para a UTI. E a gente vai focar em quatro ações principais. Controlar a produção desses hormônios, que às vezes estão sendo produzidos em grande quantidade. Bloquear os efeitos periféricos desses hormônios, principalmente com relação aos efeitos das catecolaminas. Lembra que no estado que a gente tem hipertireoidismo, crise tireotóxica, a gente tem aumento dos receptores de catecolaminas, aumento da sensibilidade desses receptores, aumento, inclusive, das catecolaminas em si. Então os efeitos periféricos dela acabam sendo grandes. É sudorese, tremor, a própria taquicardia, essa insuficiência cardíaca de alto débitro, às vezes o paciente tem pressão arterial divergente. Então tudo isso pode acontecer. E é por conta desses efeitos periféricos. Então a gente precisa bloquear esses efeitos periféricos. Obviamente dar o suporte clínico necessário, suporte de ventilação, suporte hemodinâmico. E tratar o fator precipitante, que é o que a gente tem que fazer sempre em casos de descompensação. Por conta de fatores precipitantes, sempre tratá-los. Beleza? Vamos ver aqui um pouquinho de cada um. Então primeiro, controlar a produção dos hormônios da tireoide. Como é que a gente faz isso? Com medicação. Existem duas medicações que podem fazer isso. Propriutioracil e metimazol. Qual é a diferença entre elas duas? Propriutioracil tem uma vantagem com relação a metimazol, porque ele também bloqueia a conversão periférica de T4 em T3. Lembra que a gente produz mais T4, só que o T3 é a formativa. E esse T4 é convertido em T3 pela desiodase do tipo 1. Então o propriutioracil, além de reduzir a produção dos hormônios pela tireoide, ele consegue reduzir essa conversão do T4 em T3. Então por isso que ele é mais utilizado nessas condições do que o metimazol. O metimazol normalmente é mais utilizado para tratamento mesmo do hipertireoidismo. É um paciente que não está em uma emergência. Então para o propriutioracil, a gente vai fazer uma dose muito maior do que a gente faria no paciente que está só com hipertireoidismo. Então faz um ataque de 600 a 1000mg e depois deixa aí uma manutenção de 200 a 300mg a cada 4 ou 6 horas. Isso por via oral, né? A gente não tem o propriutioracil por via venosa. Ou metimazol, que em caso da falta do propriutioracil é o que vai ter para fazer. Vai fazer aí essa dose de 20mg a cada 4 ou 6 horas. Beleza? O que a gente tem que ficar ligado com relação a essas duas medicações? É que elas podem ter um efeito adverso importante, que é a granulocitose. Então isso é muito importante, assim, do ponto de vista prático. Pode acontecer, mas às vezes acaba aparecendo em prova, né? Para o professor perguntar qual o principal efeito colateral, qual a principal complicação do uso do propriutioracil e do metimazol, e é a granulocitose. Outra coisa que a gente pode usar para reduzir a produção de hormônios da tireoide são as soluções iodadas, que elas vão reduzir a secreção do hormônio pré-formado. E essas soluções são o Lugol e o ácido iopanoico. Então, uma outra forma de a gente conseguir reduzir isso são essas soluções iodadas. Qual que é a diferença, então, do próprio tiracil e metimazol para a solução iodada? O próprio tiracil e metimazol vão reduzir a produção dos hormônios da tireoide. Então, eles vão lá e freiam a produção dos hormônios pela tireoide. As soluções iodadas vão impedir com que os hormônios que já foram produzidos sejam liberados. Então, por isso que elas são importantes aqui nesse momento. Outra coisa, bloquear os efeitos periféricos. Bloqueio do sistema beta-adrenérgico. Então, a gente tem que fazer isso porque está muito exacerbado. Sensibilidade maior às catecolaminas, maior produção de catecolaminas. Então, a gente precisa usar beta-bloqueadores, principalmente pró-pronologo, que é o beta-bloqueador que a gente vai utilizar nesse caso e vai reduzir os efeitos periféricos. E glicocorticoides, que também vão bloquear esses efeitos periféricos, além de ajudar no bloqueio da conversão de T4 em T3. O glicocorticoide também faz isso. Medidas de suporte. O paciente pode estar desidratado. Então, a gente vai fazer uma reposição volêmica. A gente vai fazer uma manutenção, manter aquela hidratação de manutenção. O paciente precisa estar bem nutrido. Então, suporte nutricional. Melhorar a hipertermia. Então, esse paciente é um paciente que chega com febre de maior que 39 graus. Então, a gente precisa melhorar isso. Às vezes, precisa fazer, inclusive, resfriamento, né? Usar de forma externa para a gente conseguir resfriar esse paciente. Então, usar do resfriamento para poder reduzir essa hipertermia. Disfunção cardíaca. Então, a gente tem que ficar ligado aqui na disfunção cardíaca, porque, às vezes, tem paciente que não pode nem usar o beta-bloqueador para reduzir os efeitos beta-denésticos. Porque estar com a disfunção cardíaca é muito importante. Aquela insuficiência cardíaca de alto débito. Às vezes, está com essa pele tão divergente assim que está fazendo realmente insuficiência. Então, ficar atento a isso. E o tratamento do fator precipitante? A gente tem que fazer, né? E o principal é infecção. Então, a gente precisa colocar antibiótico empírico? Não é regra colocar antibiótico empírico. A gente vai colocar, obviamente, se a gente tivesse mais claro de infecção. Aí, sim, a gente inicia a antibiótico terapia empírica. Caso contrário, não será necessário. Beleza? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês sobre a crise tireotóxica. É uma emergência endócrina importante. A gente precisa saber que ela existe, mas, felizmente, não é uma condição tão comum de estar acontecendo por aí. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima!